E agora vamos ver como está a Sexta-feira Santa em alguns países da Europa. Na Espanha, o movimento foi grande nas igrejas da região da Andaluzia, mesmo com a pandemia de Covid-19. Os fiéis lamentaram o cancelamento das procissões de Páscoa, que foram suspensas pelo segundo ano consecutivo devido ao alto índice de infecções pelo coronavírus. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel fez um apelo aos alemães para celebrar a Páscoa em silêncio, reduzir os contatos ao mínimo possível e viajar apenas se for absolutamente necessário. Com mais de 76 mil mortos pela Covid-19, a Alemanha vive um aumento significativo nos casos diários de infecção e teme uma possível terceira onda na pandemia. Na França, os líderes católicos celebraram uma missa na famosa Catedral de Notre-Dame. Pelo segundo ano consecutivo, a cerimônia foi fechada ao público. Em todo o país, os fiéis têm permissão para visitar locais de culto, mas as reuniões públicas com mais de seis pessoas são proibidas.